Muitas pessoas já tinham problemas para dormir antes da Covid-19. Outras encaram agora os primeiros sinais da insônia. O sono é fundamental para a saúde física e para o funcionamento eficaz do sistema imunitário. É também um dos principais promotores de bem-estar emocional e saúde mental, ajudando a combater o estresse, a depressão e a ansiedade. Milhões de pessoas já sofriam com a falta de sono antes do coronavírus. E, infelizmente, a pandemia criou uma série de novos desafios, mesmo para pessoas que antes não tinham dificuldades em dormir. O distanciamento social, o encerramento das escolas, a quarentena, o trabalho fora e dentro de casa. Todos trazem mudanças profundas às rotinas habituais das pessoas, de todas as idades e estilos de vida. Se não está a trabalhar agora ou se as horas de trabalho foram reduzidas devido à Covid-19, pode ficar tentando dormir mais um pouco pela manhã. E isso dificulta o adormecer à noite ou provoca despertares noturnos. O meu sono está bem. Eu não durmo assim à noite completa porque a minha menina ainda mama, né? Mas eu durmo bem à noite. Ora, independente de pandemia, você está dormindo bem? Durmo, sim. Durmo bem, sim. Com a pandemia, o meu sono continua regular, né? Eu continuo dormindo muito bem. Porém, eu conheço algumas pessoas que não estão conseguindo administrar o sono, né? Durante esse tempo de pandemia, ficam nervosos, preocupados e não estão conseguindo dormir muito bem. Então, depois que vem a pandemia, a gente perdeu um pouco o sono, né? Porque a gente perdeu muitos amigos nessa pandemia, a gente corre o risco de perder o emprego. Então, eu acho que a maioria dos brasileiros não estão dormindo bem.